Frei Beto, se você é um cristão e frequenta uma igreja Em que os pastores estão mais apegados ao poder, à teologia do domínio Do que a discussão sobre o amor, a igualdade, o direito do outro O que você pode fazer? Bem, primeiro, com a consciência que eu tenho, eu denunciaria Como Jesus fez, essa teologia do domínio Seria rebelde Exatamente, seria rebelde Porque essa teologia do domínio quer se apropriar do Estado E voltar àquela época medieval em que o Estado foi confessionalizado E o Estado tem que ser laico O Estado tem que representar toda a população O Estado não pode ser o Estado de uma determinada religião Como acontece com o Estado de Israel Que é um Estado confessional E pouca gente sabe que Israel não tem Constituição A Constituição é a Torá São os textos sagrados Constituição, entre aspas Então, isso é inadmissível em plena modernidade ou pós-modernidade Como vivemos hoje Não podemos admitir de jeito nenhum A confissionalização do Estado O equilíbrio, Haroldo, consiste no seguinte Em não partidarizar as religiões E não confissionalizar o Estado Esse é o equilíbrio Agora, temos que sim Respeitar a liberdade religiosa Propiciar pleno exercício de todas as religiões E que elas respeitem umas às outras Porque Deus não tem religião Não existe isso de que essa religião é melhor do que a outra Só na cabeça de fanáticos que isso existe Então, é preciso E eu, pessoalmente, inclusive, sou a favor De cobrar impostos das religiões Acho que é uma falha Que está favorecendo Muitas corporações criminosas Para lavar dinheiro O fato de poder fundar uma igreja hoje no Brasil E ficar isento de tributos Isso só favorece o crime organizado Então, é preciso também enquadrar as religiões Dentro do sistema tributário brasileiro Essa é uma posição bastante incomum Para alguém ligado a uma igreja Como a igreja católica em geral vê isso, Frebeto? Não, a igreja católica gosta muito de não pagar imposto Então, eu sou fora da culpa Eu sou rebelde Eu sou rebelde Por quê? Porque eu acho Por isso, mesmo a razão que eu sou a favor do voto obrigatório Pelo seguinte Eu digo para meus amigos que falam Mas como você é a favor do voto obrigatório? Eu digo sim Até o dia que pagar impostos for obrigatório O dia que for facultativo Eu abraço no mesmo dia o voto facultativo Mas se eu sou obrigado a financiar a máquina do Estado Por que eu não sou obrigado a escolher quem vai ocupá-la? Então, libera Deixa, olha Cada um que pague se quiser Então, é evidente que isso é uma quimera Não haveria Estado Seria uma balbúrdia total Se a gente liberasse Facultasse o pagamento dos impostos Então, eu sou a favor, sabe De que Por quê? Porque eu quero um Estado Que realmente assuma Os seus deveres frente aos direitos do cidadão Como acontece em países nórdicos, por exemplo Na Noruega, na Dinamarca Em que você paga muito imposto Mas, em compensação, você tem um retorno Maravilhoso Em termos de qualidade de educação De saúde, de transporte Finlândia, a mesma coisa Então, a gente precisa ter Essa visão de que Sabe O cidadão tem os seus direitos E o Estado tem os seus deveres Agora, o Estado é mantido Pelos impostos A única fonte de renda dele Ele não produz nada É aquilo que ele recolhe dos impostos Pagos pelos cidadãos Tempo de renda dele Obrigado.